Salve galerinha, aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e hoje eu vou me mostrar 3 itens grátis aqui que dá pra nós pegar aqui no Robrox É um evento que tá tendo aqui ó São esses itens aqui ó, essas roupas aqui completas ó, as duas camisetas E tem essas duas calças aqui ó E tem esse fone aqui também ó Que dá pra pegar, esses que tão com o símbolo do Robrox dá pra nós usar em qualquer jogo O que nós temos que fazer pra obter esses itens aqui? Pra liberar o fone, nós vamos ter que comprar esse aqui ó Esse círculo aqui primeiro, que é 200 Depois vai ter que comprar esse aqui ó, acho que é uma espada, sei lá Dois bastão E depois aí vai liberar o fone Então pra nós ganhar o fone, nós vamos ter que gastar aqui 500, 900 Entendeu? E como nós ganhamos esse dinheiro aí ó Aqui ó, nós vem aqui ó Aqui se você vir aqui chamar um amigo pra jogar com você Aqui ó, tem um amigo que eu não vou convidar que não tem ninguém Aí você vai ganhar aqui Vem dançar aqui ó, na pista Você ganha 15 Cada vez que você dança com um amigo E cada vez que você dança sozinho Você vai ganhar 5 Pera aí, deixa eu só fechar isso aqui Pronto, olha lá Vou clicar aqui pra vocês verem ó Cada vez que eu dançar aqui, eu vou ganhar 5 bolinhas dessas aqui ó Que é o dinheiro do jogo E cada vez que eu dançar com um amigo, eu vou ganhar 15 Deixa eu acabar aqui pra ver Ali ó, tem 20 de 20 ó Tá ali ó Dançando aqui e tal Deixa eu terminar aqui Vocês vê ali eu ganhando Olha lá, ganhei 5 já Esse aqui é uma forma de você ganhar o dinheiro no jogo Dançando sozinho Só que demora mais né O amigo é 15 Aí você ganha 300 E tem outra forma de ganhar também É aqui ó Você vem aqui ó Deixa eu tirar esse danço aqui Vem aqui no telão aqui ó Você consegue ganhar Cada missão que você fizer aqui Você vai ganhar 100 moedinhas aqui ó 100 bolinhas disso aí ó Aqui ó Todas dessas aqui que você concluir Você vai ganhar 100 Bolinha daquela brilhante lá Só que é o dinheiro do jogo Eu vou clicar em um aqui pra vocês verem como faz Vou entrar aqui ó Carregando aqui o jogo pra mim Vai carregar aqui pessoal Aí pessoal Carregando aqui ó Você vai vir aqui ó A gente vai vir aqui ó Pessoal Meu boneco não pula Ainda vai vir aqui ó Ainda vai ter que pegar as partes aqui ó Pega aqui ó E põe aqui ó Jogou aqui É só você ficar passando Que quando você passar em cima do item certo Ele vai vir na sua mão Olha lá ó Não tem segredo isso aqui ó Aí coloca aqui ó Vai ficar ali indo Quando você encostar no item certo Ele vai vir direto pra sua mão Você não precisa fazer nada É só passar em cima do item Olha lá ó Jogar aqui Pegando aqui Vou mostrar pra vocês Isso aqui ó Tem uma luzinha ali ó Quando você passa Olha lá tem uma luzinha Aqui tá bem clarinha Não dá pra ver direito Olha lá Agora deu pra ver ó Aí você pega aqui o item Não tem segredo isso aqui ó Só pegar aqui É rapidinho Dá pra você montar isso aqui Pra você adquirir as 100 moedas Vou montar essa casa aqui Que é rápida Isso aqui Vou concluir essa missão aqui Pra vocês verem como que é fácil Tem essa Tem a das abóboras Tem aqui pra pegar os doces Tem vários Se você quiser que eu traga as outras missões Vocês deixem aí no comentário Que eu trago as outras missões Também Eu só tô ensinando essa daqui ó Pra vocês verem Como que é fácil Tem segredo não Pra pegar esses itens aí Voltei aqui pessoal Tive que se matar ali Porque meu jogo O boneco não tava pulando Agora tá ó Aí agora vou pra última parte aqui ó Pronto Aí peguei essa aí ó Pegou aqui É fácil Não tem segredo Se o seu boneco tiver igual o meu Também não pular Você vai reiniciar o jogo aqui ó Só vim aqui E dá um reiniciar Que ele desbuga É fácil isso aí Aí agora você pega a árvore aqui ó Põe aqui Pronto Completar aqui o jogo Já vamos ganhar 100 moedas lá do jogo lá Aí pula aqui ó Pronto Completou Olha lá Já brilhou ali Quer dizer que nós ganhamos já Olha lá Liberou o emblema Nós já ganhamos 100 moedas Agora nós vamos voltar lá pro jogo Pra vocês verem Vou voltar lá pra mostrar pra vocês Que nós já estamos com 100 moedas lá Vou entrar aqui de novo Vou carregar o mapa aqui Pra vocês verem Que eu ganhei agora o dinheiro Não tem segredo isso aqui Muito simples e fácil As missões é tudo facinha Bobinha assim Tem outra que tem que pegar 10 abóbora né E tem a outra que tem que pegar 3 doces É simples as missões Se vocês quiserem que eu traga aí todas as missões aí Vocês comentem aí que eu trago pra vocês verem Como que faz Aqui ó Pode ver ó Que nós já liberamos aqui Deixa eu tirar essa mensagem aqui Olha lá Já liberamos 100 moedas aqui ó As bolinhas viu É fácil Então pessoal Antes de terminar o vídeo aqui Eu entrei aqui com a conta da lei aqui ó Pra mostrar aqui pra vocês né Eu vou comprar um item só pra vocês verem aqui Que é assim que compra Que libera os itens lá Olha lá Já ganhei aqui ó 265 Eu dancei um pouco aqui com ela aqui ó Olha lá Só dançar ali que você vai ganhar as 300 moedas Daí eu vou vir aqui e vou mostrar aqui ó Comprando um item aqui pra você ver Pra vocês verem né Aqui ó Pra nós liberar o fone Vai ter que comprar esse aqui primeiro Entendeu? Olha lá Clica aqui nele aqui ó Segura aqui ó Olha lá Pronto Liberou Aí Nós vai ter que vir comprar esse aqui depois Aí vai vir Aqui pra liberar o fone Aí o fone vai ser nosso né Nós vai conseguir Usar ele em todos os jogos do Roblox aí E as roupas também é a mesma forma Só fazendo assim Dança ali Você pode dançar ali E ganhar 300 moedas por dia E tem as missão também Que você pode fazer lá Ganhar 100 É isso aí pessoal Eu vou deixar o link do mapa na descrição aí Pra quem quiser tá fazendo as missões aí E pra quem gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve no canal Valeu pessoal Até a próxima Fui